Bom dia, bom dia, povão de Itapipoca. Estamos aqui com o Chiquinho Daviran, o mini-shop central e ele quer agradecer também ao prefeito, no coração de Itapipoca. Vai falar também do nosso prefeito, né? Exatamente, o nosso prefeito, rapaz, pra mim, foi o melhor prefeito que a Itapipoca, Raqueijo. E tem ele aqui que está no mandado ainda. Filipe Pinheiro da Itapipoca. Pelo bem o crescimento da Itapipoca, Chiquinho Daviran, eu estou com o Filipe Pinheiro. Chiquinho, a voz do povão dos vendedores ambulantes de Itapipoca, um dos maiores empresários, que tem visão, o homem tem visão. Está montando um mini-shop central no coração de Itapipoca e daqui pro final do mês, o que vai ter de mano? E gente, atrás de alugar não vai dar conta, porque aqui é o coração da Itapipoca. Aqui é casa cheia, quem alugar ganha dinheiro. É show, papai, estamos juntos misturados. É o nosso amigo Chiquinho, no coração de Itapipoca, um mini-shop central. E aqui quem alugar ganha dinheiro, porque aqui é o lugar que passa mais gente na Itapipoca. É show, papai. Bota quente, Chiquinho da Virana. É show, papai.